Carne 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Gratidão 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 São 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 Prata 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 Inimigo 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 Satisfação 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 Proposta 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 Habitares Habitares Habitar Habitar Sensato 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 Carne 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Gratidão Gratidão São 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 Prata 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 Inimigo Inimigo Satisfação 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 Proposta 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 Habitares Habitares Sensato 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Providenciar 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 Inspecionar Associado 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 Inseto 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 Refúgio 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 Embaraçar 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 Suplicar 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 Chegada 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 Descanse 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 Inspecionar 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 Associado Associado Inseto Inseto Refúgio 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 Embaraçar 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 Suplicar 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 Chegada Chegada Descanse 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 Impressão 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 Possível 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 Chalé 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 Colocar 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 Planeta 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 Escrutínio 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 Pergão 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 Primitivo 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 Violência 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 Proporcionar 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 Impressão 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 Possível Possível Chalé Chalé Colocar Colocar Planeta Planeta Escrutínio 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 Pagão Pagão Primitivo 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 Violência 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 Proporcionar Proporcionar Passar 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 Melhorar 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 Encarnar 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 Prisão 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 Ansioso 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 Cultar Ocultar 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 Criminos Criminoso 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 Costumeiro 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 Lazer 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 Cometer 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 Caçar Caçar Melhorar Melhorar Encarnar Encarnar Prisão Prisão Ansioso Ansioso Cultar Cultar Criminoso Criminoso Costumeiro Costumeiro Lazer 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 Cometer Cometer Perseguir 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 Diâmetro Perseguir Diâmetro 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 Arrepender 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 Alívio 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só Providência 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 Seguro 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 Tesouro 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 Investir 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 Decair 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 Perseguir Perseguir Diâmetro Diâmetro Arrepender Arrepender Alivio Alivio De uma vez só De uma vez só Providência Providência Seguro 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 Tesouro Tesouro Investir 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 Decair 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 Renome 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 Relacionar 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 Extensão 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 Indentar 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 Temperança 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 Sinceridade 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 Sul 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 Estutisticas 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 Incentivar 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 Nervo 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 Renome Renome Relacionar 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 Extensão 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 Intentar 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 Temperança 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 Sinceridade 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 Incentivar 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 Nervo 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 Merecer 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 Distância 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 Certificar-se de pequim Certificar-se de pequim Certificar-se de PQI. Certificar-se de PQI. Estável. 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 Vidro. 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 Liberar. 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 Cooperação. 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 Imamorial. Imamorial. Imamorial Imamorial Resistir 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 Prado 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 Merecer Merecer Distância Distância Certificado 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 Estável Estável Vidro Liberar 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 Cooperação Cooperação Imamorial Imamorial Resistir 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 Prado 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 Investigar Investigar Diligente 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 Pertom Racional Irma Meio sempre Semblante 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Profecia 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 Sincero 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 Modesto 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 Aluguel 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 Amor 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 Profecia Profecia Sincero Sincero Modesto Modesto Aluguel Amor Amor Deficiente 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 Tyrania Admiração 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 Previsão 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 Temporada 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 Humanidade 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 Meia-noite 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 Certo 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 Instituição 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 Total 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 Deficiente 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 Territory Deficiente Deficiente Previsão Temporada Temporada Humanidade Humanidade Meia-noite Meia-noite Certo Certo Instituição Instituição Total Total Tor 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 Adoração 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 Ponto 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 Escuir 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 Partida 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 Grau 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 Hábito 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 A visão Tensão 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 Tratar 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 Tor Tor Adoração Adoração Ponto Ponto Excluir Excluir Partida Partida Grau 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 Hábito 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 Adição Adição Tensão 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 Tratar Tratar Atrito 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 Equipar 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 Construtivo, construtivo, desistir, 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 rigoroso, rigoroso. Ilegalmente, extinguir, extinguir. Pessoa. 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 Calendário. 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 Compaixão. 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 Atrito. Atrito. Equipar. Equipar. Construtivo. Construtivo. Desistir. Desistir. Rigoroso. Rigoroso. Ilegalmente. Ilegalmente. Extinguir. Extinguir. Pessoa Pessoa Calendário Calendário Compaixão Compaixão Ignorar 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 Diplomacia 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 Eutricidade 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 Traduzir 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 Maravilha 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 Cimeira 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 Miares de Miares de Miares de Milhares de Peorates 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 Continente 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 Vívidu 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 Ignorar Ignorar Diplomacia Diplomacia Electricidade Electricidade Traduzir Maravilha Maravilha Cimeira Cimeira Milhares de Milhares de Piorares Piorares Continente Continente Vívidos Vívidos Informat 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 Empurrares 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 Contra 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 Superar 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 DESTINO ACORDADO 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 LUTO 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 NEM 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 DO QUE DO QUE DO QUE DO QUE INSULTO 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 INFORMAR INFORMAR EMPURAR 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 CONTRA 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 SUPERAR 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 DESTINO 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 ACORDADO 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 LUTO 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 NEM 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 DO QUE DO QUE DO QUE INSULTO 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 OPONENTE 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 Próprium 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 Representar 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 Crepúsculo 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 Subtrair 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 Conspiração 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 Maravilhoso 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 Debrado 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 Devernaio 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 Privado 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 Oponente 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 Próprio Próprio Representar Representar Crepúsculo Crepúsculo Subtrair Subtrair Conspiração 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 Maravilhoso 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 Debrado 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 Reembolso Satellite 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 Franco 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 Embarcar 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 Descer 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 Descer. Descer. Rapidamente. 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 Prefácio. 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 Significativo. 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 Escalar. 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 Biogum. 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 Reembolso. Reembolso. Satélite. Satélite. Franco. Franco. Embarcar. Embarcar. Descer. Descer. Rapidamente. Rapidamente. Prefácio. Prefácio. Significativo. Significativo. Escalar. Escalar. Biogum. Biogum. Herdar. 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 Discutir. 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 Traço. 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 Começar. 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 Comissar. Consumir. 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 Positivo 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 Empreendimento 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 Agricultura 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 Permissão 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 Minucioso 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 Heredar 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 Discutir Discutir Traço Traço Começar 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 Consumir 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 Positivo Positivo Empreendimento 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 Minucioso, compartilhar, 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 fresco, 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 obscurecer, 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 vouar, 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 doação, 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 Doação Explicar 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 Acusar 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 Ansear 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 Época 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 Estrangeiro 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 Compartilhar Fresco Fresco Obscurecer Obscurecer Voar 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 Doação 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 Explicar Explicar Acusar 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 Estrangeiro Identificar 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 Aspeto 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 Apetite 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 Período 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 Sufrágio 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 Identificação 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 Difuso 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 Ministro 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 Filme Acompanhar 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 Identificar Identificar Aspeto Aspeto Apetite Apetite Período Período Sufrágio Sufrágio Identificação Identificação Difuso Difuso Ministro Ministro Filme 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 Acompanhar Acompanhar Atrasar Atrasar Para Atrasar Para Atrasar Para Riscu RISCO 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 LIDAR 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 MANUSCRITO 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 PRODUTOS 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 Tarefa 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 Vento 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 Já 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 Conhecimento 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 Bilhetes 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 Atrasar para Atrasar para Risco 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 Lidar Lidar Manuscrito Manuscrito Produtos Produtos Tarefa Tarefa Vento 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 Já 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 Conhecimento 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 Bilhetes 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 Atenção 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 Proveja 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 Imenso 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 Parece 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 Erro 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 Documento 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 Promover 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 Credo 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 Experiência 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 Inclinar 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 Atenção 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 Proveja 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 Imenso 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 Parece 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 Erro 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 Documento 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 Promover 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 ид Promover 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 Credo Crado Credo Experiência Experiência Inclinar Inclinar Perságio 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 Gerito 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 Visão 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 Interromper 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 Fundida 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 Apertar 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 Sultrar 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 Categoria 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 Caridade 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 Paciente 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 Perságio Perságio Gerir Gerir Visão Visão Interromper Interromper Fundida Fundida Apertar Apertar Sultrar 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 Categoria 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 Caridade Caridade Paciente 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 Estéril 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 Órbita 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 Efeito Sugerir 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 Transporte 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 Citar 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 Gravidade 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 Raramente 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 Substitute 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 Alternativa 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 Estéril Estéril Órbita Órbita Efeito Efeito Sugerir Sugerir Transporte Transporte Citar Citar Gravidade Gravidade Raramente Raramente Substituto Substituto Alternativa Alternativa Situação 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 Perdão 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 Pó 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 Compreender 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 FEMENINO TENTATIVAS 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 SOBORNO 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 PASSATEMPO 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 QUÍMICA 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 OCUPAR 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 PERDÃO PÓ PÓ COMPREENDER-se COMPREENDER-se FEMENINO 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 TENTATIVAS 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 SOBORNO SOBORNO PASSATEMPO 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 INDEPENDENTE 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 PONTUAL 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 PRIVAR 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 EDUCAÇÃO 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 SIGNIFICAR 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 Ameaça 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 Experimentar 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 Confiança 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 Consolo 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 Independente Independente Cronograma Cronograma Pontual Pontual Privar Privar Educação Educação Significar 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 Ameaça Ameaça Experimentar 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 Confiança 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 Consolo Consolo Testemunha 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 Aprovar 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 Pessoal 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 Torcer 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 Elocuência 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 Limitar 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 Durido 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 Instrução 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 Restaurar 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 Colaborar 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 Testemunha Testemunha Aprovar 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 Pessoal 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 Torcer Torcer Eloquência Eloquência Limitar Limitar Durido Durido Instrução Restaurar Restaurar Colaborar Colaborar Retorta 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 Nomeás 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 Infantil 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Teatro 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 Excelente 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 Expressão 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 Metável 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 Mobília 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 Esquecimento 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 Retorta Retorta Nomear Nomear Infantil Infantil Assim sendo Assim sendo Teatro Teatro Excelente Excelente Expressão 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 Notável Notável Mobília Mobília Esquecimento 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 Estatura 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 Divi-cage 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 Infinito 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Produção 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 Mexer 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 Construir 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 Comunicar 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 Fris 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 Estatura Estatura Debicar Debicar Definito Infinito Lidar com Lidar com Produção Produção Mexer Construir 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 Comunicar Comunicar Apreciar Apreciar Referir Referir Perturbar 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 Montantes 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 Comunidade 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 Capacidade 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 Adversidade 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 Proibir 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 Suspender 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 Imediato 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 Queimar 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 Especializar 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 Perturbar Perturbar Montente Montente Comunidade Comunidade Capacidade Capacidade Adversidade Adversidade Proibir Proibir Suspender Suspender Imediato Imediato Queimar Queimar Especializar Especializar Transformar 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 Recusar 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 Têxtil 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 Decorar 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 Impulso Impulso Decreto 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 Reposo 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 Enigma 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 Problema 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 Coragem 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 Transformar Transformar Recusar Reposar Recusar Têxtil Têxtil Decorar 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 Impulso Impulso Decreto Decreto Repouso Repouso Enigma Enigma Problema Coragem Coragem Covardia 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 Bem-estar 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 Nutriz 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 Temperatura 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 Transferir-se 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 Delicado 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 Profundo 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 Culpa 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 Examinar 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 Expandir 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 Cuvradia Cuvradia Bem-estar Bem-estar Nutrir Nutrir Temperatura Temperatura Transferir Transferir Delicado Delicado Profundo Profundo Culpa Culpa Examinar 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 Expandir 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 Comportamento 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 Sem 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 Arkt Amerig Architetura Mere Maré 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 Abstrato 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 Oceano 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 Permitir 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 Atitude 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 Digestão 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 Desaparecer 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 Comportamento Comportamento Sem 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 Arquitetura Arquitetura Maré Maré Abstrato 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 Atitude. Digestão. Digestão. Desaparecer. Desaparecer. Remédio. 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 Residente. 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 Emergência. 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 Padronizar. 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 Cancelar. 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 Mistura. 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 Prejudicial. 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 Traição. 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 Propor. 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 Importar. 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 Remédio. Remédio. Residente. Residente. Emergência. Emergência. Padronizar. Padronizar. Cancelar. 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 Traição Propor Propor Importar Importar Decidir 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 Restringir 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 Extinto 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual União 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 Econômico Ignorancia 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 Especular 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 Danificar 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 Nubuloso 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 Decidir Decidir Restringir Restringir Extinto Extinto Relação sexual Relação sexual Relação sexual Econômico Econômico Ignorância Ignorância Especular Especular Danificar 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 Nubuloso 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 Tumulto 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 paz paixão 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 externo 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 acusação 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 reduzir 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 consequência 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 par 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 camada 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 tumulto tumulto apagar apagar paz paz paixão 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 externo 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 Par Par Camada Camada Aumentares 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 Senior 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 Decepcionar 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 Testemunho 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Sofra 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 Reforçar 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 Porcento 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 gileira 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 igual 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 aumentar aumentar senior senior decepcionar decepcionar testemunho ao controle ao controle sofra sofra reforçar 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 porcento 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 gileira gileira igual 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 tendencia 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 Câncer. Câncer. Contraste. 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 Variar. 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 Incluir. 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 Portanto, Portanto. 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 Mas está. Mas está. Majestade. 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 A medida A medida A medida Suportar 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 Vingança 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 Tendência Tendência Câncer Contraste Contraste Variar Variar Incluir Incluir Portanto Portanto Majestade Majestade A medida A medida A medida Suportar 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 Vingança Vingança Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Frase 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 Aria 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 Devastação 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 Exportar 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 Energia 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 Trono 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 Física 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 Falar 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 Equador 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Frase 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 Área Área Devastação 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 Exportar 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 Anarquia 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 Tese Trono Cadê Am würde ser Falar Equador Equador Contato 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 Trair 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 De várias De várias De várias De várias Trabalho 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 Definição 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 Pessimista 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 Reputação 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 Frequentemente 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 Contato Contato Trair Trair De várias De várias Trabalho Trabalho Definição Definição Pessimista Pessimista Sátira Sátira Reputação Reputação Entrada Entrada Frequentemente Frequentemente Todo 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 Assumite 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 Luva Adquirires 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 Meditares Meditares Meditar Meditar Escape 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 Herança 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 Perceber 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 Adquirir Meditar Meditar Escape Escape Herança Herança Ruína Ruína Perceber Perceber Ocasião Ocasião Complicado 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 Irás 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 Nu 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 Fatores 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 Biologia 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Pavor 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 Almirante 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 Oficial 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 Superfície 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 Complicado Complicado Irás Irás Nú Nú Fator 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 Biologia Biologia Com licença Com licença Pavor 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 Superfície. Delight. 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 Completo. 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 Identidade. 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 Missão. 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 Luta. 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 Imaginação. 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 Rezo. Rezo. Rezo Rezo Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Jurar 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 Resgatar 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 Delay 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 Completo Completo Identidade Identidade Missão 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 Luta 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 Imaginação Imaginação Rezo 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 Resgatar Afirmar 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 Localização 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 Colheita 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 Enfrentar 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 Redirizar 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 Contemplar 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 Curva 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 Suicidio 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 Atlético 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 Método 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 Afirmar Afirmar Localização Localização Colheita Colheita Enfrentar Enfrentar Rederizar Rederizar Contemplar Contemplar Curva Curva Suicídio Suicídio Atlético Atlético Método Método Grave 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 Paciência 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 Metade 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 Conformidade 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 Arrogante 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 Ostentar 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 Graduado 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 Armamento 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 Petente 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 Grave 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 Paciência 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 O Comunismo O Comunismo O Comunismo Metade 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 Conformidade Conformidade Arrogante 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 Ostentar Ostentar Graduado Graduado Armamento Armamento Patente Patente Dividir 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 Pursuir 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 Dividir 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 Extremo Repetir 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 Embarcação 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 Vizinhança 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 Velório Excepcional 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 Lixo 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 Dividir Pessoir 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 Esplêndido Esplêndido Extremo 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 Repetir Repetir Embarcação Embarcação Vizinhança Vizinhança Velório Velório Excepcional 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 Lixo 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 Conduta 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 Herdeiro 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 Substância 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 Propriedade 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 Receber 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 Placa 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 Elementar 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 Crueldade 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 Germe 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 Foto 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 Conduta Conduta Herdeiro 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 Substância 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 Propriedade Propriedade Receber 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 penude clara honey ộngengu clara αιo Crueldade Germe Germe Foto Foto Constante 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 Mérito 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 Juramento 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 Convite 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 Calcular 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 A fumaça A fumaça A fumaça Afetar 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 Dura 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 Determinar 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 Solgade 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 Constante Constante Mérito Mérito Juramento Juramento Convite Convite Calcular Calcular Fumaça Fumaça Afetar Afetar Dura 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 Determinar 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 Soldado Soldado Estimativa 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 Higiene 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 Comparecer 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 Transição 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 Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir desculpas Eutrónico 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 Ganho 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 Antiguidade 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 Emancipar 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 Procedimento 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 Estimativa Estimativa Higiene Higiene Comparecer 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 Transição Transição Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Eutrónico 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 Ganho Ganho Antiguidade 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 Emancipar 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 Procedimento Procedimento Antiguo Frente 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 Fundação 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 Enfeite 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 Vencimento 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 Limpar 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 Eleição 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 Reprovação 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 Raro 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 Praga 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 Afiado 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 Frente Frente Fundação Fundação Enfeite Enfeite Vencimento Limpar Limpar Eleição Eleição Reprovação Reprovação Raro Praga Praga Afiado Afiado Garantir 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 Conquistar 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 Zepinha Zepinha Tepinha Tepinha Poucos 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 Desconcertar 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 Transgressão 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 Gênero 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 Ínfes 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 Exigem 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 Prolongar 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 Garantir 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 Conquistar Conquistar Tapinha Tapinha Poucos Poucos Desconcertar Desconcertar Transgressão Transgressão Gênero Gênero Ínfes Ínfes Exigem Prolongar 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 Aparente 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 Aparante APARENTE Exótico 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 Fantasma 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 Indicar 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 A figura A figura A figura A figura Para pia Para pia Para pia Para pia Dente 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 Fritar 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 Desespero 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 Sibonete 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 Aparente Aparente Exótico Exótico Fantasma Fantasma Indicar Indicar Figura Figura Perapia Perapia Dente Dente Fritar Fritar Desespero Desespero Sibonete Sibonete Trabalho Penoso Trabalho Penoso Trabalho Penoso Trabalho Penoso Surten Que Vale a Pena Nunca Que Vale a Pena Que Vale a Pena Que Vale a Pena República 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 Herói 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 Cobertura 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 Exposição 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 Tintura 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 Horrôn 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 Correspondir 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 Obstáculo 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 Trabalho penoso Trabalho penoso Que vale a pena? Que vale a pena? República 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 Herói Herói Cobertura 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 Exposição 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 Tintura 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 Horror Horror Correspondir 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 Obstáculo 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 Desvaneça 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 Aceitar 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 Produzir 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 Veia 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 Agarrar 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 Indústria 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 Passear 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 Expansão 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 Valor 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 Prémio 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 Desveneça Desveneça Aceitar 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 Produzir Produzir Veia Veia Agarrar 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 Indústria 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 Passear 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 Expansão 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 Valor 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 Prémio 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 Desgraça 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 Ligação 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 Custo 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 Ocorrer 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 Compra 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 Show 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 Múria 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 Dialeto Traivor 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 Censura 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 Desgraça Desgraça Ligação 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 Compra. Chão. Chão. Maioria. Maioria. Dialeto. Dialeto. Traidor. Traidor. Censura. Censura. Casar. 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 Piedade. 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 Mútuo. 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 Navegação. 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 Ativo. 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 Perfurar. 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 Durante. 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 Turent E futuro E futuro E futuro E futuro Suburabio 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 Suburbio Para ser Para ser Para ser Para ser Casar Casar Piedade Piedade Muto Muto Navegação Navegação Ativo 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 Perfurar Perfurar Durante Durante E futuro E futuro E futuro E futuro Suburbio 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 Percer Percer Piles Lasso 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 De El Amor Imigrante Prospectar 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 Abono 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 Sério 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 Realizar 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 Desaporte 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 Transparente 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 Deslizar Deslizar Desaporte 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 Laço Imigrante Imigrante Prospectar Prospectar Abono Abono Sério Sério Realizar Realizar Peçaporte Peçaporte Transparente Transparente Deslizar Deslizar Choque Choque Componente 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 Obedecer 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 Aproveitar 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 Aproveitar. Tenir. 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 Conferência. 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 Mastigás. 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 Antiguidade. 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 Máxima. 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 Explorar. 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 Supremo. 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 Supremo Supremo Componente Componente Obedecer Obedecer Aproveitar Aproveitar Tenir Tenir Conferência Conferência Mastigar Mastigar Antiguidade Máxima Máxima Explorar Explorar Supremo Supremo Palha 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 Notório 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 Indignação 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 Empreender 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 Lógica 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 Elegia 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 Escolher 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 Ponte 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 Selvagem 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 Realização 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 Palha Palha Notório Notório Indignação Indignação Empreender Empreender Lógica Lógica Elegia Elegia Escolher Escolher Ponte Ponte Selvagem Selvagem Realização Realização Satisfazer 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 Classificar 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 Final 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 Veículo 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 Adotar 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 Raltura 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Separado 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 Harmonia 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 Implemento 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 Satisfazer 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 Classificar Classificar Final 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 Veículo Veículo Adotar 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 Harmonia Harmonia Implemento Implemento Princípio 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 Solitário 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 Casamento 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 Voga 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 Recomendar 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 Bagatela 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 Escravidão 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 Principalmente 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 Derramar 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 Discurso 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 Princípio Princípio Solitário Solitário Casamento Casamento Voga 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 Recomendar Recomendar Bagatela 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 Escavidão 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 Discurso Raio 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 Preferível 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 Conceder 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 Vítima 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 Proteger 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 Vago 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 Cunitar Contagem 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 Comércio 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 Incômodo 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 raio raio preferível preferível conceder conceder vítima vítima proteger proteger vago vago cunitar cunitar contagem contagem comércio comércio incômodo incômodo negrao 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 calão 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 campeão 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 Imaginarium 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 Selecionar 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 Crédito 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 Contribuir-se 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 Dobra 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 Degrau 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 Calão Calão Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Campeão 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 Preservar Preservar Imaginarium 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 Selecionar 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 Crédito Crédito Campo Contribuir-se 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 Dobra 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 Direção 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 Justificar 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 Silencioso 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 Auxiliar 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 Consultar 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 Empresa 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 Pedido 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 guerra 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 epidemia 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 fe 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 direção 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 justificar justificar silencioso silencioso auxiliar auxiliar consultar consultar empresa 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 pedido 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 guerra guerra epidemia 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 fé fé informação 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 Sistema 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 Obrigação 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 Fonte 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 Desculpa 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Miniatura 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 Pista 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 Ilustrar 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 Sensível 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 Informação Informação Sistema Sistema Obrigação 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 Fonte 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 Desculpa 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 Miniatura. Miniatura. Pista. Pista. Ilustrar. Ilustrar. Sensível. Sensível. Acesso. 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 Sica. 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 Conveniência. 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 Espetáculo 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 Fascinar 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 Enganar 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 Perspetiva 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 Negativo 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 Joia 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 Nervoso Nervoso Acesso Acesso Seca Seca Conveniência 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 Espetáculo Espetáculo Fascinar 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 Enganar 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 Joia Nervoso Nervoso Fundo 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 Detalhe 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 Planar 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 Quase 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 Tragédia Resultado 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 Tortura 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 Competir. Fundo. Fundo. Detalhe. Detalhe. Planar. Planar. Aparelho. Aparelho. Travessura. Travessura. Quase. Quase. Tragédia. Tragédia. Resultado. Resultado. Tortura. Tortura. Competir. Competir. Algrás. 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 Carimbo. 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 Característica. 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 Depressivo 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 Reinado 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 Incurável 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 Dramaturgo 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 Generoso 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 Alegrar Alegrar Carimbo Carimbo Condenar Condenar Característica Característica Recorrer Recorrer Depressivo Depressivo Reinado Reinado Incurável Incurável Dramaturgo Dramaturgo Generoso Generoso Vajular 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 Ceremonia 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 Fogo 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 Largo 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Alarme 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 Façam plano Façam plano Façam plano Façam plano Espero 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 Conversação 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 Dúvida 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 Bajular Bajular Cerimônia Cerimônia Fogo Fogo Largo Largo Felicidade Felicidade Alarme Alarme Faça um plano Faça um plano Espero Espero Conversação Conversação Dúvida Dúvida Procurar 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 Anterior Anterior Corredor 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 Suburial 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 Medio 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 Necessário 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 Programa Grama 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 Diumic Dimit 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 Portão 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 Consalho 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 Procurar Procurar Anterior Corredor 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 Necessário Necessário Grama Grama Limite Limite Portão Portão Conselho Conselho Recuperar 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 Aplique 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 Nacionalidade 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 Colónia 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 Instalação 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 Concurso 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 Fornecer 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 Pesquisa 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 Doutrina 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 Intrincado 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 Recuperar Recuperar Aplique Aplique Nacionalidade Nacionalidade Colónia Instalação Instalação Concurso Concurso Fornecer Fornecer Pesquisa Pesquisa Doutrina Doutrina Intrincado Intrincado Jurar 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 Incapacidade 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 Persistir 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 Chorar Surar 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 Tedio 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 Especial 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 Plástico 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 Farinha 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 Pobreza 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 Dissoluto 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 Jurar Jurar Incapacidade Incapacidade Persistir Persistir Chorar Chorar Tédio Tédio Especial Especial Plástico Plástico Farinha Farinha Pobreza Pobreza Dissoluto Dissoluto Conter 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 Murchar 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 Tropeçar 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 Órgão 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 Especialista 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 Feroz 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 Dignidade 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 Destrutivo 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 Imitação 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 Verificar 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 Conter Conter Murchar Murchar Tropeçar Tropeçar Órgão Órgão Especialista 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 Destrutivo Imitação Imitação Verificar Verificar Entreter 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Evita 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 Orácul 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 Discussão 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 Desemprego 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 Temperamento 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 Opor 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 Definhar 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 Congelar 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 Entreter 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Evita 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 Orácul 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 Discussão Discussão Desemprego 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 Temperamento Temperamento Opor 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 Definhar 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 Congelar Congelar Movimento 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 A reconhecer 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 Conto-me mentira. Barrera. 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 Relance. 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 Atrás. 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 Resumir. 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 Procriar. 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 Pulso. 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 Presente. 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 Movimento Movimento Reconhecer Reconhecer Conto uma mentira Conto uma mentira Barreira Relance Relance Atrás Atrás Resumir Resumir Procriar Procriar Pulso Pulso Presente Presente Rapidez 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Abrigo 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 puro 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 madeira 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 argumento 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 essencial 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 sofá 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 carreira 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 frágil 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 rapidez 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 esboço projeto esboço projeto abrigo abrigo puro puro madeira 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 argumento 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 essencial 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 sofá sofá carreira 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 arceló frágil ar recivenir frágil Eficiente eficiência 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 Metrópole 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 Faculdade 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 Símbolo 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 Absorver 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 Refletir 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 Cospículo Cospicu 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 Criatura 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 Memória 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 Ditador Eficiência Eficiência Metrópole Metrópole Faculdade Faculdade Simbolo Simbolo Absorver Absorver Refletir Refletir Cospicuo Cospicuo Criatura Criatura Memória Memória Ditador Ditador Distante 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 Destruir Destruir-se Retorna 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 Difundido Distinguir 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 Empregar 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 Dispositivo 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 Telescópio 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 Rescubir Venir 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 Substituir-se 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 Substituir Distante 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 Destruir-se Destruir-se Retorna Retorna Difundido 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 Distinguir 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 Empregar Empregar Dispositivo 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 Telescópio 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 Venir 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 Substituir-se 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 Provar 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 Envergonhado 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 Abandonar 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 Picante 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 Adequado 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 Bruto 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 Curar 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 Drenar 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 Comparar 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 Esticam 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 Provar 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 Envergonhado Provar Envergonhado Abandonar 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 Bruto. Curar. Curar. Drenar. Drenar. Comparar. Comparar. Esticam. Esticam. Folhagem. 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 Acelerar. 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 Quantidade. 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 Beneficio. 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 Armazenamento. 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 Registro. 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 Pena. 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 Aviante. 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 Denso. 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 Estado. 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 Folhagem. Folhagem. Acelerar. Acelerar. Quantidade. 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 Beneficio. Beneficio. Armazenamento. Armazenamento. Registro. 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 Pena. Pena. Aviante. Aviante. Denso. Denso. Estado. Estado. Guarda. 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 Génio. 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 Ajustar. 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 Assombrar. 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 Estufa. 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 Vantagem. 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 Confiável. Vantagem. Confiável. 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 Tímido. 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 Pionário. 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 Ganhar. 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 Guarda. Guarda. Génio. Génio. Ajustar. Ajustar. Assombrar. Assombrar. Estufa. Estufa. Vantagem. Vantagem. Confiável. Confiável. Tímido. 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 Pionário. Pionário. Ganhar. Ganhar. Son. 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 Exagerar. 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 Semiante. 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 Útil. 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 Riqueza. 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 Segurança. 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 Trazer. 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 Alvo. Alvo. Alvo Alvo Analogia 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 Compactar 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 Som Som Exagerar Exagerar Semelhante Semelhante Útil Útil Riqueza Riqueza Segurança Segurança Trazer Trazer Alvo Alvo Analogia 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 Compactar 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 Pasto 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 Dificuldade Dificuldade Acalmares 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 Utilizar 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 Obra-prima 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 Estágio 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 Cuspir-se 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 Incrível 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 Considerar 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 Exercício 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 Pasto Pasto Dificuldade 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 Acalmar Acalmar Utilizar 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 Obra-prima Obra-prima Estágio Estágio Cuspir 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 Incrível Incrível Considerar 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 Exercício 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 Durável 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 Siena 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 Isolar 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 Finança 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 Provista 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 Fábrica 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 Território 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 Colar 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 Criança 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 Lixo 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 Durável 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 Cごci Siena Siena Dulada Criança Inicồng Finança Finança Revista Revista Fábrica Fábrica Território Território Colar Colar Criança Criança Lixo Lixo A floresta A floresta A floresta A floresta Termômetro 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 Entrevista 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 Routina 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 Dominar 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 Descanso 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 Aviação 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 Fama 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 A floresta A floresta Termômetro Termômetro Entrevista Entrevista Popularidade Popularidade Rotina Rotina Dinheiro Dinheiro Dominar Dominar Descanso Descanso Aviação Aviação Fama Fama Com certeza Com certeza Com Certeza Com Certeza Com Certeza Escultura 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 Estabelecer 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 prosseguir 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 menção 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 orientação 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 política 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 Misericórdia 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 Surpreender 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 Assistente 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 Com certeza Com certeza Escultura Escultura Estabelecer Estabelecer Prosseguir Prosseguir Menção Menção Orientação Orientação Política Política Misericórdia Misericórdia Surpreender Surpreender Assistente 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 Encantar 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 Física 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 Função 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 Capaz 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 Defeito 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Entregar 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 Grato 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 Declínio 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 Únicum 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 Encantar Encantar Física Física Função 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 Capaz Capaz Defeito Defeito Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Entregar Entregar Grato 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 Declínio 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 Únicum Únicum Desordem 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 Galeria 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 Solução 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 Colocar 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 Astronomia 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 Segundo 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Indispensável 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 Potencial 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 Silêncio 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 Desordem Desordem Galeria Galeria Solução Solução Colocar Colocar Astronomia 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 Segundo Segundo Hoje em dia Hoje em dia Indispensável Potencial 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 Silêncio Silêncio Operação 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 Alcance Postergar 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 Padrão 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 Grávida 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 Irritares Irritar 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 Ocupação 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 Triunfum 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 Mudança 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 Operação Operação Inteira Inteira Alcance Alcance Postergar Postergar Padrão Padrão Grávida Grávida Irritar Irritar Ocupação Ocupação Triunfo Triunfo Mudança Mudança Edutivo 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 Preciso 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 Adolescência 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 Predizer 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 Enganação 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 Valioso 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 Personalidade 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 Típica Constituição 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 Deserto 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 Adoptivo Adoptivo Preciso 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 Adolescência Adolescência Predizer Predizer Enganação Enganação Valioso Valioso Personalidade 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 Típica Típica Constituição 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 Deserto 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 Posteridade 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 Proporção 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 Alterar 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 Lamento 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 Resmungar 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 Capacete 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 Persuadir 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 Científico 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 Adaptar 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 Posteridade 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 Túmulo Tumulo Proporção Proporção Alterar Alterar Lamento Lamento Resmungar 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 Capacete 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 Persuadir Persuadir Científico 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 Adaptar 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 Vegetal 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 Falácia 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 Chaminé 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 Assentimento 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 Comportes 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 Exatamente 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 Vergonha 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 Ver 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 Gesto 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 Fardo 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 Vegetal 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 Falácia Falácia Fンダ Deskej Vergonha Vergonha Ver Ver Gesto Gesto Fardo Desfarce Suave 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 Distrito 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 Brisa 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 Domínio 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 Confundir 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 CONFORMAR INSPIRAÇÃO 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 IDENTICUM 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 EXTRAIR 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 DISFARCE DISFARCE SUAVE SUAVE DISTRITO DISTRITO BRISA BRISA DOMINIO DOMINIO CONFUNDIR 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 CONFURMAR 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 INSPIRAÇÃO 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 IDENTICUM 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 EXTRAIR EXTRAIR DISTRITO RELEMBRAR 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 CRIATIVO 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 Aversículo 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 Mente 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 Entusiasmo 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 Envolver 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 Aceita 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 Angústia 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 Encontro 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 Recurso 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 Relembrar Relembrar Criativo 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 Reciclo 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 Mente Mente Entusiasmo Entusiasmo Envolver 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 Aceita Aceita Angústia 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 Encontro 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 Recurso Recurso Intenso 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 Vieta Uzo 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 Vusola 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 Acalentar 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 Panorama 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 Proplexo 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 Combinar Ficção 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 Despesas 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 Intenso Intenso Dieta Dieta Uso Uso Bússola Bússola Acalentar Acalentar Panorama Panorama Proplexo 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 Combinar Combinar Ficção Ficção Despesas 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 Gastar 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 Concreto 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 Sólido 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Contar com Contar com Contar com Contar com Trégua 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 Preparar 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 Canal Caná 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 Estilo 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 Gastar Concreto Concreto Sólido Sólido A filosofia A filosofia Contar com Contar com Trégua Trégua Preparar Preparar Canal Canal Estilo Estilo Tremer Tremer Mercadoria 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 Viciado 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 Expedição 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 Falha 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 Analisar 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 Microscópio 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 Amizade 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 Parlamento 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 Ataque 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 Miséria 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 Mercadoria 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 Viciado Viciado Expedição Expedição Falha 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 Analisar 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 Microscópio Microscópio Amizade 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 Parlamento 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 Ataque 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 Miséria Mistura Miséria Grosseiro 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 Tecado Docado Pecado Tecado Tecado Geometria 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 Utilitário 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Casamento 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Invadir 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 Admitem 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 Congresso 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 Grosseiro Grosseiro Pecado Tecado Geometria 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 Utilitário Utilitário Passo Largo Passo Largo Casamento 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 A não ser que A não ser que Invadir Invadir Admitem 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 Congresso 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 Lançamento 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 Animado 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 Verso 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 Pressão 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 Conhecer 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 Conta 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 Dor 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 Elemento 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 Idiota 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 Circular 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 Lanciamento Lanciamento Animar Animar Verso 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 Conta. Dor. Dor. Elemento. Elemento. Idiota. Idiota. Circular. Ambíguo. 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 Maduro. 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 Peregar. 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 Prejuízo. 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 Treinador. 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 Beira. 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 Combustível 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 Aplauso 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 Participar 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 Pissageiro 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 Ambigo Ambigo Maduro Maduro Pregar Pregar Prejuízo 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 Treinador Treinador Beira Beira Combustível 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 Aplauso 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 Participar 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 Pissageiro 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 Serviço 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 Estátua 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 Pedestre 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 Moderado 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 Público 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 Oferta 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 Recibo 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 Imitar 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 Aristocracia 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 Reciclar 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 Serviço Serviço Estátua Estátua Pedestre Pedestre Moderado Moderado Público Público Oferta Oferta Recibo Recibo Imitar Imitar Aristocracia Aristocracia Reciclar Reciclar Permanecer 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 Conciliar 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 Brigo 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 Alegria 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 Fiel 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 Formidável 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 Imperativo 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 Partem 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 Peculiaridade 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 Distribuir-se 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 Permanecer Permanecer Conciliar Conciliar Perigo Perigo Alegria Fiel Fiel Formidável Formidável Imperativo Imperativo Partem Peculiaridade Peculiaridade Distribuir Distribuir Anunciar 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 Reforma 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 Apropriado 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 Prever 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 Afinal Afinalmente 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 Distinto 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 Evidência 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 Levantar 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 Conciso 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 Dispensar 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 Anunciar Anunciar Reforma Reforma Apropriado Apropriado Prever Prever Afinalmente Afinalmente Distinto Distinto Evidência 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 Levantar 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 Conciso Conciso Dispensar 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 Manter Manter Levantar Tre Proposição Expor 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 Discipulo 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 Derivar 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 Convencer 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 Acima 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 Voto 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 Ofender Temporário 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 Manter Manter Proposição Proposição Expor Expor Discipulo Discipulo Derivar Derivar Convencer Convencer Acima Acima Voto Voto Ofender Ofender Temporário Temporário Trimestre 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 Análise 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 Espécime 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 Calças 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 Conveniente 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 Defesa 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 Saúde 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 Propósito 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 Disciplina 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 Irresistível 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 Trimestre Trimestre Análise Análise Espécime Espécime Calças Calças Conveniente Conveniente Defesa Defesa Saúde Saúde Propósito Disciplina Disciplina Irresistível Irresistível Prendis 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 Importam 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 Exigir 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 Contenda 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 Brilhante. Esforço. 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 Declarar. 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 Tato. 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 Despertar. 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 Reação. 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 Prender. 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 Importam. Importam. Exigir. Exigir. Contenda. 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 Brilhante. Brilhante. Esforço. 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 Declarar. Declarar. Tato. Tato Despertar Despertar Reação Reação Religioso 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 Negligência 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 Botão 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 Receita 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 Elogio 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 Absurdo 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 Transbordar 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 Abordagem Abordagem Amordagem Amordagem Alfabetizado 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 Interação 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 Religioso Religioso Negligência Negligência Botão Botão Receita Receita Elogio Elogio Absurdo Absurdo Transbordar 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 Abordagem Abordagem Alfabetizado Alfabetizado Interação 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 Inspirar 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 Recompensa 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 Continuar 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 Esvaziar 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 Comprimento 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 Esquisito 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 Recompensa Recompensa Recompensas 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 GRIP Espaço 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 Inspirar Inspirar Recompensa Recompensa Continuar Continuar Esvaziar Esvaziar Comprimento Comprimento Esquisito Esquisito Acessível Acessível Preencha Preencha GRIP GRIP Espaço Espaço Aperto 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 Juste Juste Justo Justo Suspeito 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 Interpretar 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 Atributo 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 Deseneralização 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 Tormento 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 Fluido 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 Hospitalidade 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Aperto 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 Justo Justo Suspeito Suspeito Interpretar Interpretar Atributo Atributo Generalização 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 Tormento Tormento Fluido Fluido Hospitalidade Hospitalidade Quadro Armação Quadro Armação Darómetro 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 Responsável 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 Oportunidade 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Avarento 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 Reino 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 Insistir 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 Aniversário 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 Desenvolve 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 Descobrir 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 Darómetro Darómetro Responsável Responsável Oportunidade Oportunidade Faz de conta Faz de conta Avarento Avarento Reino Reino Insistir Insistir Aniversário Aniversário Desenvolve Desenvolve Descobrir Descobrir Limora 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 Liolar 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 Mães de subsistência 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 Abandono Secretário Secretário Predaria 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 Opinião 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 Impressionante 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 Absoluto 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 Demora Violar Violar Mês de subsistência Mês de subsistência Mês Abandono 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 Secretário Secretário Predaria Predaria Opinião 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 Aconselhar 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 O posto O posto O posto O posto Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Ampliar 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 Tender 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 Melancólico 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 Estima 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 Febre 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 Exite 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 Atrai 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 Aconselhar Aconselhar Oposto 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 Nas proximidades Nas proximidades Ampliar Ampliar Tender 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 Melancólico 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 Estima 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 Febre 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 Exite 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 Atrai Atrai Declaração 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 Descendência 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 Resolver 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 Organização 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 Nativo 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 Cercar 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 Barganha 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 Ridículo 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 Resposta 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 Alimentação 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 Declaração 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 Descendência 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 Resolver 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 Organização �� Descendência Cultivo Ou Harlan Tem� monopol Perce illegal Alimentate Eção O permission Descendência ело Barganha Ridículo Ridículo Resposta Resposta Alimentação Alimentação Contágio 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 Estádio 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 Incidente 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 Genuíno 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 Malícia 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 Ética 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 Sútil 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 Penela 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 Acontecer 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 Banho 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 Contágio Contágio Estádio Estádio Incidente Incidente Genuíno Genuíno Malícia Malícia Ética Ética Sutil Sutil Panela Panela Acontecer Acontecer Banho Banho Sermão 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 Alma 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 Estranho 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 Terra 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 Evançar 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 Arado 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 Concentrado 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 Geladeira 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 Significado 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 Esconder 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 Sermão Sermão Alma Alma Estranho Estranho Terra 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 Avançar 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 Arado Arado Concentrado 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 Esconder Pausa 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 Compensar 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 Especialmente 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 Sentido 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 Ferida 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 Atingir 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 Vácuo 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 Estada 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 Obestinado 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 Anexar 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 Pausa Pausa Compensar Compensar Especialmente Especialmente Sentido Sentido Ferida Ferida Atingir Atingir Vácuo Vácuo Estada Estada Obstinado Obstinado Anexar 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 Carpinteiro 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Universidade 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 Hipótese 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 Responder-se Pano 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 Zelo 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 Tonte 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 Desprezar 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 Vades 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 Carpinteiro Carpinteiro Se aposentar Se aposentar Universidade Universidade Hipótese Hipótese Responder Responder Pano Pano Zelo 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 Tonte 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 Desprezar Desprezar Dades 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 Contraditório 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 Renda 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 Habilitar 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 Campanha 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 Bilhão 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 Conceito 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 Sintoma Tintoma 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 Fundição 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 Consciente 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 Garagem 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 Contraditório Contraditório Renda Renda Habilitar 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 Campanha 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 Bilhão Bilhão Conceito 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 Sintoma 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 Fundição 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 Consciente 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 Garagem 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 Repreender 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 Garantia 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 Sunulento 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 Sobre 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 Comum 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 Subir 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 Concessão 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 Esporão 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 Antipatia 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 Repreender Repreender Garantia Garantia Acho 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 Sunulento 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 Sobre Sobre Comum 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 Subir Comum Comum Subir Concessão Concessão Esporão Esporão Antipatia Antipatia Fornecem 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 Passado 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 Astronauta 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 Condição 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 Infância 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 Dívida 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 Horrível 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 Excelente 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 Assimilar. Revolta. 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 Fornecem. 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 Passado. Passado. Astronauta. Astronauta. Condição. Condição. Infância. Infância. Dívida. Dívida. Horrível. Horrível. Excelente. Excelente. Assimilar. Assimilar. Revolta. Revolta. Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Com um ouro. Excesso. 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 Penetrar. 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 Estante. 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 Flutuador. 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 Flutuador Psicologia 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 Economia 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 Legislação 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 Popa 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 Como um ouro Como um ouro Excesso Excesso Penetrar Penetrar Estante Estante Florescer Florescer Flutuador Flutuador Psicologia Psicologia Economia Economia Legislação Legislação Popa 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 Alegre 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 Orgulhoso 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 Temos 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 Diário 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 Saída 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 Direto 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 Queixa 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Depender Descrever 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 Alegre Alegre Orgulhoso Orgulhoso Teimoso Teimoso Diário Saída Saída Direto Direto Queixa Queixa As vezes As vezes Depender Depender Descrever Descrever Imposto 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 Poluição 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 Intragir 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 Autor 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 Sobrevivência 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 Torção 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 Dobrar 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 Em geral Em geral Em geral Em geral O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Qualificar 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 Imposto Imposto Poluição Poluição Intragir Intragir Autor Autor Sobrevivência Sobrevivência Torção Torção Dobrar Dobrar Em geral Em geral O suficiente O suficiente Qualificar Evitar 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 Salário 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Falta 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 Conservador 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 Bem feitoso. Estrutura. 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 Lacuna. 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 Escassez. 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 Facilmente. 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 Evitar. Evitar. Salário. Salário. Meio ambiente. Meio ambiente. Falta. Falta. Conservador. Conservador. Bem feitoso. Bem feitoso. Estrutura. 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 Lacuna. Lacuna. Escassez. Escassez. Facilmente. Facilmente. Selene. Solene. 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 Passar. Passar. passar passar fenómeno 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 afirmação 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 álgebra 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 simetria 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 vestigia 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 catástrofe 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 Acidente Selene Selene Passar Passar Fenómeno Fenómeno Afirmação Afirmação Álgebra Álgebra Simetria Simetria Respirar Respirar Vestígio Vestígio Catástrofe Catástrofe Acidente 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 Operar 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 Modificar 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 Gramática 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 Converter, 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 Converter. Finalmente, 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 Finalmente. pressa, 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 servir, orador, 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 conclusão, 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 lembrar, 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 operar, operar, modificar, modificar, converter, converter, finalmente, 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 pressa, pressa, servir, servir, orador, orador, conclusão, conclusão, lembrar, lembrar, bem-sustido, 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 implicar, 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 fluxo, 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 tosse, 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 Estes Becotes 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 Entsesor 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 Perfissão 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 Diminuir 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 Atmosfera 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Implicar 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 Fluxo Fluxo Tosse Tosse Estes 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 Pacote Pacote Antecessor 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 Perfissão 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 Diminuir 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 Atmosfera 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 Atmosfera